Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola Sabatina Viva. Um podcast que veio ficar para marcar a tua vida e o teu coração. A você aluno, a você professor da querida Escola Sabatina. E lembrando que este trimestre nós estamos trabalhando as três mensagens do Apocalipse. Se você ainda não tem essa lição, por favor, filho de Deus, vai lá. Vai lá no seu Apple Store, dentre outras. Se você tem ali Android, procure lá Escola Sabatina. E você vai ter a lição em aplicativo de graça. Mas pastor, eu quero receber na minha casa uma lição. Manda uma mensagem para nós. Coloque aí, eu quero receber uma lição. E nós vamos dar um jeitinho de lhe abençoar, tá bom? Nesse trimestre nós vamos receber muitos convidados. E principalmente pessoas importantíssimas aqui. Eu quero apresentar a vocês aqui um dos nossos companheiros que estará conosco durante as próximas lições. Coronel Ricardo Jacobi. O senhor está bem, meu querido? Estou muito bem. É um prazer estar aqui com pessoas tão queridas. Eu até comentei em off que trabalhar com pessoas que só vestem camisa 10 nos seus times é muito difícil. Mas é uma alegria. Eu queria mandar um abraço para minha esposa, Magali, que está nos ouvindo, está nos assistindo. Para a igreja de Vila Formosa. Para os irmãos que estão acompanhando o nosso podcast. E é uma satisfação poder abrir a palavra de Deus e estudar um tema tão atual, tão necessário no tempo do fim que nós estamos dentro. Pois é. O coronel Ricardo, ele é bacharel em ciência policial, né? Policiais e segurança pública. Isso, bacharel em educação física, bacharel e mestre em teologia. Meu querido, hoje a bancada aqui está de peso. Eu quero que você entenda isso. Nós temos um outro participante aqui, que me dá até um suador para poder falar o nome dele, que é meio complicado para mim. Pastor Odailson Fonseca. Pastor Odailson. Pastor Odailson é bacharel em teologia, bacharel em publicidade e propaganda e mestrando em comunicação. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui para nos abençoar. É um privilégio estar com vocês aqui. Um abração a todos vocês, queridos internautas, a gente que está com a gente. E bom demais estar aqui com o coronel Ricardo. Imagine, camisa 10 aqui é tudo gandula. Tudo tentando ajudar, tudo querendo jogar bola para o jogo. E a gente aqui está para aprender junto. Obrigado mesmo. Prazer estar com nossos companheiros, serão apresentados aí. Mas é uma honra. Léo, isso aí é uma coisa especial. Pastor Leonardo, sobre a usada comunicação para falar aos nossos amigos, né? Então que esse podcast seja realmente o que se propõe a ser essa bênção para a Bíblia chegar de maneira real, virtual, digital, presencial, remota, mas que chegue. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. E temos o nosso último candidato aqui. Candidato a participar conosco aqui. Não candidato, nosso convidado. Se eu falar muito forte o nome dele... Quando você fala em candidato, já imagino cantar o batismo. Se eu falar muito forte o nome dele, os quatro anjos seguram os quatro ventos da Apocalipse vão estremecer. Pastor Raimundo Gonçalves, bacharel em teologia, mestre também em teologia, está atualmente fazendo um doutorado em ministério e discipulado pela Universidade Andrews. É isso mesmo. Pastor, pela misericórdia. Muito obrigado por estar aqui conosco. Manda um oizinho para o pessoal, para os queridos aí. Pastor, é uma alegria estar com você, com o pastor Odaílson, com o doutor Ricardo, coronel Ricardo Jacobi. E a você que nos ouve, nos assiste, um forte abraço para você, para a sua família. Tenha certeza que você não está sintonizado, conectado à toa neste canal para receber a mensagem de Deus no seu coração. As três mensagens angélicas, elas resumem praticamente a nossa identidade como adventistas no sétimo dia. E são mensagens maravilhosas, exclusivas para os últimos dias em que estamos vivendo. São maravilhosas. Quero dizer a você aí, se você ainda não está nos seguindo nas redes sociais, vai lá, filho de Deus. No YouTube, arroba paulista leste. Clica no sininho para você receber as notificações. Ou você pode ir no Instagram, mips.pl. Que eu tenho certeza que você vai receber os rios, vai receber as notificações. E vai estar por dentro de todo o conteúdo da nossa Escola Sabatina Viva. Queridos, vamos dar início aqui ao nosso estudo, que é um momento muito importante. Quero convidar vocês nesse momento a fechar os olhos, vamos orar. Pastor Adailson, nos dirija em oração nesse momento. Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado Senhor pela comunicação que aproxima céus e terra. E nós estamos aqui, Senhor, com a tua Bíblia aberta, a tua palavra, Para que nessa conversa positiva, construtiva, entre irmãos, Senhor, seja abençoadora para aqueles que estão acompanhando esse podcast. Fale com a gente, Senhor. Fale através da gente. E que aqui, Senhor, os céus sejam proclamados e a volta de Jesus aproximada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos estudar a lição 7, que é uma lição extremamente importante que eu quero falar com você. Adorando o Criador. Se você não tem sua lição, por favor, entre em contato conosco, porque você tem que acompanhar este conteúdo. Na minha época era verso áudio. Não sei como é que era na de vocês, mas agora é verso para memorizar, né? Eu peguei essa época na igreja ainda. Não foi desse tempo. Não, né? Apocalipse capítulo 4, verso 11 diz Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder. Porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. A lição, ela começa a falar algo a respeito sobre um conceito importante. Deus, ele é o único Criador. E começa a dar uma identidade a respeito sobre as obras da criação e principalmente o conceito. Quando nós olhamos as coisas que nós precisamos experimentar em nossa vida. Pastor Raimundo, é fácil para nós entendermos esse contexto de Deus como Criador. Existe um movimento que foi colocado, projetado no século XVIII, o darwinismo, para tentar quebrar o conceito de Deus triuno, um Deus criador dos céus da terra. E depois veio um movimento ateísta dizendo assim, olha, existe uma força que criou. Mas ela abandonou e nós estamos vivendo a consequência de um caos na vida. Como que nós podemos levar essa mensagem para o pessoal lá de casa? Pastor Leonardo, você que nos ouve e nos assiste. O pano de fundo do grande conflito entre o bem e o mal é a adoração. Satanás sempre quis ser adorado no céu. Tentou e conseguiu com um terço de anjos que passaram a segui-lo. Se tornaram demônios ou anjos maus ou espíritos maus. Dois terços de anjos ficaram ao lado de Miguel, ao lado de Cristo. Então Deus expulsou Satanás do céu com seus anjos maus e vieram para a terra. E até hoje Satanás tem a intenção, o desejo de ser adorado. Então aí existe o grande conflito entre o bem e o mal. E Deus é o nosso criador. E por ser o nosso criador, automaticamente é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Mas aí você mesmo mencionou a questão do darwinismo, a questão da evolução. Aí vem a tentativa de Satanás de tirar o foco da adoração ao Criador e adorar a criatura. E levar o ser humano praticamente ao caos, ao nada. E aí o ser humano tem essa luta. E infelizmente devido ao pecado nós temos uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa é contrária às coisas sagradas, é contrária ao Criador. Ao mesmo tempo nós temos a obra do Espírito Santo para nos levar de volta ao Criador, essa reconciliação a Deus e a volta a adorar o Criador. Você sabe, pastor Leonardo, que a satisfação do ser humano, a alegria do ser humano, a paz, a plena realização de vida do ser humano está na adoração ao Criador. Se o ser humano excluir Deus e sua vida, ele vai adorar alguma coisa. Porque o ser humano foi feito para adorar o Criador e ser satisfeito nele, ser pleno nele. Mas quando a gente corta essa ligação com o Criador, a gente vai para a idolatria. Seja algo animado ou inanimado, com vida ou sem vida. Seja um poste ídolo, seja uma imagem de escultura, seja um ser humano, seja um artista, um cantor, um jogador de futebol, seja alguma coisa. O ser humano foi feito para adorar o Criador e ser realizado nele. Aí vem o grande conflito. A obra do inimigo para destruir no ser humano a imagem de Deus. E essa coisa linda que Deus quer que a gente tenha, que é essa comunhão com Deus. Eu vejo por esse ângulo, pastor Leonardo. Coronel Ricardo, o que o senhor pensa um pouquinho sobre isso? Eu gostaria até de complementar, porque nós temos Deus Criador e Deus Redentor. E existe uma coisa que está nas entrelinhas desse verso, que é a nossa atitude em relação a isso. Aceitar ou não aceitar esse Deus Criador e Redentor. E nós estamos vivendo numa época extremamente difícil, onde nossas pessoas querem se satisfazer de uma maneira imediata e não pensam nas consequências futuras. Logo no primeiro programa, o pastor Jean do podcast disse que nós estamos com um evangelho eterno. Só que as consequências dos nossos atos hoje também serão eternos. Então nós consideramos Deus Criador, Redentor, mas precisamos aceitar e trabalhar isso na nossa vida. E aí a questão de adoração. O pastor falou muito bem. Nós estamos aqui para adorar a Deus ou a criatura. E nós precisamos focar, porque o jogo, o que está em jogo é a vida eterna. Pastor Rodaílson, o senhor acha que é importante o ser humano ter um ato de adoração na vida e entender que diante de toda adoração, de tudo que você possa passar espiritualmente, existe um companheiro que pode nos ajudar nesse sentido de tribulação, de dificuldade, para termos um cerne na vida de uma forma correta? Meu amigo, acho que não só é importante, como é essencial, é vital, é o coração pulsando. O coração do ser humano pulsa por adorar. E eu acho que nessa lição nós vamos discutir exatamente a diferença entre adorar e endeusar. Deus não precisa ser endeusado, ele é Deus. Tudo que o inimigo faz é tentar fazer o endeusamento, que já é em toda a sua palavra a prova de que não é Deus, porque Deus é único, como o pastor Raimundo, meu amigo Ricardo, falaram. Deus é, Deus é, Deus é, acabou. A adoração é só para Deus. E isso que irritou, isso que estraçalhou a vontade, a paz do céu com o diabo, com o Lúcifer, querendo ser adorado, mas no máximo que ele vai querer ser endeusado. E isso prova claramente a limitação. O ser humano tem três perguntas a serem respondidas, que a gente chama de ontologia. O que é ontologia? Três perguntas existenciais. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Essas três perguntas se respondem exatamente na questão de adoração. Então é muito sério a gente parar um trimestre e a gente discutir, como bem foi colocado aqui, essa carteira de identidade, esse DNA profético do adventismo e bíblico, que mostra nas três mensagens angélicas, a maior ameaça, o maior incômodo a tudo que o inferno quer fazer, que é tirar Deus das jogadas e se colocar no lugar. E aí surgem as três mensagens angélicas dizendo, não, Deus é para ser adorado. E aí tem as consequências. Então é importante? É muito mais que importante. É uma questão de vida e de vida eterna, aquilo que você adora, quem você adora, por ser criatura, reconhecendo o Criador. O tema central de Apocalipse é a adoração. E fomos criados com o senso de adorar alguém. A lição de domingo começa a colocar que, mesmo diante das dificuldades, nós vamos ter um companheiro nessa vida para nos auxiliar e principalmente para nos ajudar nos momentos de tribulação. O grande perigo que as pessoas estão enfrentando hoje, eu penso, é acharem que estão sozinhas. Assim, a antologia defende que pode ter existido uma força sobrenatural que criou esse mundo, mas que vivemos de acordo com as consequências das nossas atitudes ou principalmente das nossas escolhas. A ciência quer tentar buscar entender que existe um ser criador, mas não é ele que rege o universo, porque existem as suas forças naturais. E que menção que a gente pode entender das pessoas que procuram distinguir Jesus, elas vão entender que não estão sozinhas nessa vida, pastor Raimundo. Uma coisa que nós precisamos entender é que não é porque servimos a Deus, adoramos o Criador, que não passaremos por tribulações, aflições, tempestades. Se você olhar os apóstolos, por exemplo, o próprio apóstolo João, que estava na ilha de Pátimos, exilado devido à sua fé, à sua crença, ele foi o último dos apóstolos a falecer, a morrer, e foi o único que morreu de morte natural, de velhice natural, devido ao pecado. Os outros, imagine, Pedro foi morto de cabeça para baixo numa cruz, o apóstolo Paulo foi decapitado, amando o dinheiro. E essas aflições, elas fazem parte do cristão fiel. Todo aquele que segue a Jesus vai passar por aflições. Todos, todos nós passamos. Agora, uma coisa é certa. Jesus também passou. Certa vez, uma mulher perguntou desesperada para um pastor, pastor, onde estava Deus quando o meu filho foi atropelado e morreu? E o pastor respondeu, no mesmo lugar, quando o seu próprio filho estava pendurado na cruz e também faleceu. Então, Deus não poupou o filho Jesus, o seu filho Jesus. Jesus passou por aflições. E Jesus sabe o que é passar por aflições. Ele veio nesse mundo, foi moído por nossas iniquidades. Jesus foi cuspido, bofeteado, rejeitado, bullying. Imagine, pastor, que fala, né? Com certeza. Imagine. Então, Jesus é o nosso companheiro nas tribulações. O próprio apóstolo João, que estava lá, recebeu a visita de um Deus que recentemente passou por um sofrimento terrível na cruz, chicoteado 39 vezes, agora ressurreto, corpo glorificado. Jesus aparece na ilha de Pátimos. João tem a visão do Cristo glorificado. O rosto brilhava como o sol, os olhos como chama de fogo. Enfim, Jesus glorificado. E João cai como se estivesse morto, porque diante da glória do Senhor, nenhum ser humano subsiste. é só pela misericórdia. Aí, esse ser majestoso, nosso querido Jesus, toca em João e diz, não temas. Não temas. Eu sou o primeiro e último. Aquele que vive. Estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus se apresentou a João em um momento de aflição. O mesmo Jesus se apresentará e se apresenta a você em momentos de aflições e fala assim, não temas. Eu sou contigo. Aquele que sofreu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou está com você. Hoje e para todo o sempre. Todos os dias até a consumação do século. Então, as tribulações para aquele que adora o Criador, aquele que adora o Senhor Jesus, é uma coisa inevitável. Mas também é inevitável a presença e o conforto nas tribulações. Coronel Ricardo e o pastor Adailson, o livro de Atos, capítulo 14, verso 22, me fala uma coisa assim, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Tem pessoas que têm o costume de pensar assim, mas, pastor, depois que eu me tornei cristão, minha vida ficou mais difícil. É muita tribulação. Porque em algum momento me disseram que, quando eu aceitasse Jesus, minha vida seria melhor. você ter fé em Deus, não quer dizer que você não vai ter problemas, mas vai fazer com que as coisas se tornam possíveis, você crendo nisso. E aqui ele diz de uma forma clara, é importante você passar para que você possa entrar no reino de Deus. O que alimenta o coração de vocês quando vocês param para pensar num texto desse, pastor? O inimigo não se incomoda com quem é dele. Então, você tem que entender que sete vezes mais quente a fogueira acontece quando ele sente que está perdendo posses. O objetivo do inimigo sempre vai ser se colocar no lugar de Deus e ser endeusado. e a partir desse ponto as pessoas que infelizmente não têm a informação, não têm a mensagem, estão nas trevas, estão sob posse das trevas. Elas não tiram o sono do inimigo. Ele está tranquilo. É posse dele. Não é posse nenhuma. É roubo dele. Agora, quando alguém começa a descobrir a verdade, quando o sal começa a temperar a terra, a luz começa a interromper as trevas. Isso enfurece o enfurecedor. Então, isso desnorteia o mal. E exatamente quando o assunto é adoração, se nós pudéssemos entender e tomar uma olhe que realmente essa lição prove e traga a seriedade que é quem você adora, porque é exatamente esse o ponto total, completo, central do que Satanás quer fazer. Então, é claro que a tribulação vem com quem começa a escapar das posses do inimigo. Toda a Bíblia, ela lembra todos aqueles que estão com Deus serão perseguidos pelos que odeiam a Deus. É um período que nós vivemos curto na história da eternidade. Nos milhões de milênios, seis mil anos, é um período curto para a gente suportar e mostrar para o universo de que sim, o inimigo está enfurecido, mas Deus protege, confia, vai firme, fica tranquilo. Se a tribulação aumentou, se a fogueira ficou mais quente, é prova de que você não vai estar sozinho lá e vai estar Jesus com você. E as chamas não tocam eternamente naqueles que se colocam nas mãos de Deus. Então, podemos até passar um momento temporário de uma tribulação, quer dizer que toda oração vai ser respondida com a cura? Não. Quer dizer que toda oração vai ser respondida com a reversão da perseguição? Não. Pode acontecer um João Batista, pode acontecer um Paulo decapitado, pode acontecer onze discípulos martirizados e um apenas que teve morte natural. Isso é um lembrete bíblico de que nós estamos no caminho certo e quanto mais incomodarmos as trevas, mais estamos no caminho da luz e a adoração ela faz exatamente esse dispositivo de proteção divina por estarmos no caminho certo, mas de irritação do inferno por ver que está perdendo sua posse. A gente percebe que Jesus nos deu uma mensagem muito interessante. Ele é a mais guardar os meus mandamentos. O inimigo ele não se preocupa com quem guarda oito, nove, sete mandamentos. Ele vai guardar, ele vai se preocupar e vai ter a sua atenção voltada para aquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus. Tiago 2,10 nos diz claramente quem cai em um cai em todos. então ele não está preocupado justamente com aquelas pessoas que não cumprem os dez mandamentos. E essa cumprir os mandamentos é difícil, mas quando nós nos achegamos, quando nós nos aproximamos a Deus, ele nos dá a condição de trabalhar isso de uma maneira muito sutil, porque nós não vamos fazer por imposição, mas nós vamos nos fazer por amor. Então, a gente já começa a ver que a adoração tem a ver muito com o cumprimento daquilo que nos foi orientado a fazer. E isso caminha, o Apocalipse, ele caminha justamente para isso. Para quem nós vamos obedecer? A Deus ou ao inimigo? E isso é fundamental que a gente tenha, as pessoas que estão nos assistindo, estão nos vendo, nosso objetivo aqui é mostrar uma verdade. E o Espírito Santo, a partir do momento que nós encontramos essa verdade, começa a trabalhar no nosso eu para que nós ficamos do lado de quem? Do Criador. E é onde nós entramos na lição de segunda, que fala a respeito sobre adorarmos o Criador. Apocalipse, capítulo 14, verso 7, começa a deixar claro o apelo para nós adorarmos o Criador dos céus e da terra. E quando nós entramos para esse contexto, nós precisamos entender que se a evolução fosse verdade, como o darwinismo tentou, a cientologia tem tentado fazer isso, a nossa fé seria a maior mentira de todos os tempos. O darwinismo já foi combatido durante muitas vezes. A minha turma de teologia, quando nós estávamos estudando a parte de ciência e religião, nós refutamos um livro a respeito sobre o darwinismo, que não houve a resposta até hoje. E isso me chama atenção porque as pessoas precisam entender que a fé não é embasada em escritos ou alegorias, ela é embasada na razão. E Deus dá razão porque ele é Criador. Pastor Antônio, Antônio é irmão, Raimundo. Minha mãe é assim, Raimundo, não, Antônio, não, querido. Minha mãe chama, eu chamo o Leonardo, meu irmão Luiz aí, que ela me chama de Luiz Leonardo, Leonardo Luiz, vai indo, tá bom? Mas vamos lá. A ciência, ela tenta limitar o poder de Deus, falar a respeito sobre o Sol, que é falar sobre planetas, dentre outras coisas. Mas Deus é Criador, Pastor Antônio. Amém. Deus é Criador. E por que ele não precisa? Mas por que é necessário nós o reconhecermos como um ato de Criador? Deixa eu responder e comentar o que você está falando por um ângulo que gostaria de destacar no verso 7, Apocalipse 14, verso 7. Fala, é 6 e 7, na verdade, que fala de um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e depois vem, teme a Deus, dá-lhe glória, é chegado ao seu juiz e adorai aquele que fez os céus e a terra. Primeira coisa que nós devemos saber é que esse anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar isso, certamente vamos comentar futuramente em lições da escola sabatina, esse anjo voando não é um anjo literal, esse anjo voando representa o povo de Deus na terra, especialmente nos últimos dias proclamando as mensagens dos três anjos. proclamando essas mensagens apocalípticas. E por que não são anjos literais? Porque a pregação do evangelho não foi confiada a anjos que nunca pecaram. Os anjos que nunca pecaram, eles não precisam de graça, o sangue de Jesus não foi derramado para purificá-los, eles são perfeitos. Mas o sangue de Jesus, a redenção que o doutor Ricardo colocou, criador e redentor, Jesus morreu para salvar a mim e a você que somos pecadores. Ou seja, nos reconciliar com Deus e nos levar à adoração ao Criador e sermos satisfeitos nele. E a partir de então nossa vida é uma nova vida. Então você veja bem, faz parte da pregação do evangelho nós levarmos as pessoas, os nossos ouvintes a adorar o Criador e não adorar a criatura como já foi bem colocado aqui. Então existem dois tipos de pregação, a pregação bíblica, contextualizada, texto e contexto que leva o indivíduo a adorar o Criador, adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas e não a criatura. Vou contar uma rápida experiência. Eu estava viajando uma vez para os Estados Unidos e sentou ao meu lado uma freira e vestida de freira, mas muito simpática, muito educada, muito comunicativa, foi um privilégio conversar com ela e eu lhe fiz uma pergunta. Na conversa, eu perguntei para ela o que você e o que vocês dizem do Gênesis? E ela me disse em alto e bom som, é tudo alegoria, uma parábola, questão de Adão e Eva, o dilúvio, e eu fiquei espantado. Já ouvia algumas coisas a respeito, mas da boca de uma freira, isso me espantou. Eu falei, depois eu disse, minha amiga, nós cremos na literalidade do Gênesis, porque se tirarmos o Gênesis da Bíblia, no princípio criou Deus e os céus e a terra. Nós temos um Criador, não viemos do acaso, não surgimos de um acidente da natureza, nem de uma meba, não somos produtos de uma evolução, assim como todo relógio, existe um relogioeiro para criação, existe um Criador. E conversa vai, conversa vem, nós somos amigos, eu até peguei o contato dela, inclusive, pastor Leonardo, e amigos, eu não tinha uma literatura assim mais evangelística, pelo menos nossa visão, para entregar para ela, eu peguei a minha lição da escola sabatina e presenteei aquela amiga de viagem. Então, é só esse ponto para a gente entender como você mesmo disse, a questão da evolução, da arvinismo, a questão do ser humano vier de um acaso assim por diante, não existe isso na Bíblia. Você foi planejado por Deus. O livro de Jeremias 1, verso 5, é um texto bem clássico, inclusive na minha experiência pessoal, quando nossa filha estava para nascer, estava numa situação complicada, minha esposa com deslocamento de placenta, minha esposa teve princípio de aborto, eu estava três horas de viagem, morava em São José, divisa com Florianópolis, Santa Catarina, mas estávamos fazendo uma campanha de evangelismo em Criciúma. Na época, a BR-101 não era duplicada, então levava três horas de viagem aproximadamente e eu ia iniciar, estávamos iniciando a campanha quando minha esposa teve todas essas complicações e eu hospedado num hotel em Criciúma, falei, hoje não vou almoçar, pedi para a camareira não limpar o quarto, me tranquei, literalmente, e orei, li a Bíblia e cantei. E Deus me mostrou Jeremias 1, verso 5, antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci e antes que saísse da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. E aquele texto me falou ao coração dizendo, essa filha ou seu filho, não sabia que sexo era, virá para a minha glória. Eu tenho planos na vida dessa criança e isso me confortou. Então veja bem, antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, Deus planejou você mesmo antes de você nascer. Deus tem um plano para você. Deus te planejou, você pertence a Deus pela criação, pela redenção, porque Deus tem um plano. É por esse ângulo, pastor Leonardo, que a gente analisa. E aqui nós vamos para um contexto para a gente, eu quero fazer um ensejo de dois dias aqui com vocês, porque nós temos que adorar Deus como nosso criador, mas entender que esse Deus que nós adoramos, ele está próximo de nós. Não é algo distante da nossa vida, como alguns pensam, não, mas Deus está tão longe, está lá em cima, tem tanta coisa para fazer e esse Deus que nós acreditamos, ele é o criador do universo, mas é o mesmo Deus que está do meu lado quando eu passo por adversidades. Pastor Adair, irmão Ricardo, como que eu posso levar uma mensagem para essas pessoas e deixar claro para eles o seguinte, olha, você tem que adorar esse Deus, não é porque você tem que ter medo, não é porque você tem que lembrar que existe um juízo, é porque ele é o único que está do seu lado. Pode trazer uma mensagem de paz e tranquilidade para o coração das pessoas que nos assistem. Eu acredito. E quando a gente começa, a gente vai pesquisar a literatura. E aí, eu agradeço ao pastor Cirilo que trouxe um professor de hebraico para a gente até no curso de pregação expositiva que nós fizemos. E a gente vai lá no início da Bíblia, em Gênesis 1, Bereshit, Bará, Elohim, et Ha-Shamayi, et Ha-Haratz. Ou seja, é o criador do céu e da terra. E esse verbo, Bará, de criador, ele é o único sujeito desse verbo é Deus. Então, quando a gente começa a analisar e começa a ver que ele está desde o princípio, se a gente fosse analisar uma questão de metafísica, o que é o princípio? Na nossa mente finita, é muito difícil a gente até imaginar o início de uma coisa que, quando o pastor Daílson estava falando sobre Deus, ele colocou, e eu fiz uma anotação na minha Bíblia, porque Deus disse assim, eu sou. Quando ele fala eu sou, no original hebraico, ele quer dizer assim, aquele que é sem precisar ninguém ter feito ser. É este que está do nosso lado, é este que nos acompanha. O que eu preciso fazer então? Abrir meu coração. O coração, ele é aberto pelo lado de dentro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, searei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus, ele não é uma pessoa que vai usurpar o nosso poder de escura. Não. Eu quero participar. E quando participa, teremos aflições, teremos problemas, teremos dificuldades, mas entraremos em todas essas circunstâncias com o apoio de alguém. Tanto que quando entrou o pecado no mundo, entrou o pecado imediatamente. Quando Jesus veio, veio o medo. o primeiro sentimento negativo foi o medo. E quando a gente aceita Jesus, mesmo com todos os problemas, eu tenho paz. Eu faço muito culto fúnebre, eu até, não que gosto de fazer, mas é um momento tão especial que as pessoas estão com o coração aberto. E quando a gente vê pessoas diferentes, de famílias diferentes, que encaram a morte de uma determinada maneira, aqueles que têm Jesus no coração, têm paz para enfrentar aquela situação. outras pessoas que não têm Jesus, não têm a certeza da vida eterna, ficam desesperados. Esse, o Jesus, que está conosco, nos enfrentando e nos ajudando nos problemas. Não é, pastor? Fantástico. E essa aplicação do funeral faz a gente pensar mais do que nunca. Não existe apocalipse sem gênesis. Muitos olham para o apocalipse com esse medo do ponto final. Quando você vai a um funeral e as pessoas têm esse pânico da morte é porque ainda acham que apocalipse é o ponto final de um mundo nessa terra onde um Deus que talvez exista ou não, um juízo que vem ou não vem, a vida termina. Gostei demais do que a lição fazendo essa aplicação da proximidade de Deus, ela comenta que na verdade apocalipse começa em Gênesis. Você não consegue, depois que você cola duas folhas bem coladas, você não consegue separar sem rasgar ambas. Então, a bilha é isso. Eu gosto da terceira separação da Bíblia. Eu sei que tem Novo Testamento e Velho Testamento, né, Pastor Ramon? Mas eu amo pensar que a Bíblia tem três separações tremendamente desconexas e desproporcionais. O que é? Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Essas são as separações principais da Bíblia. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Um Deus criador, um Deus redentor, um Deus que origina, um Deus que destina. E tudo que está entre isso é o pecado. Então, você vai ver que entre Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, é toda a estratégia que existe de um inimigo criando de maneira muito clara dizer eu vou roubar o espaço de Deus. E aí, onde está um Deus que está perto, gente? Um Deus que cria, um Deus que redime, um Deus que volta, um Deus que está. É a maior prova de que num funeral você não tem um ponto final dessas coisas. então, a gente tem que entender que essa, a lição até coloca aqui, a transcendência, a imanência, tem termos teológicos muito profundos para mostrar essa onipotência que está perto, essa onisciência que cuida do universo. Mas, gente, pensar num Deus próximo é lembrar do Senhor que é o pastor. Como eu gosto daquele trecho, a tua vara e o teu cajado. É um pastor perto, não é a tua lança e o teu arco e flecha, que são instrumentos de distância, não é um tiro à distância. Vara e cajado são coisas onde um pastor está junto da ovelha. São instrumentos de proximidade. Poderia ser a lança e protege, não é não, Deus está perto, é a distância de um cajado, é a ovelha no colo, no braço, no ombro. Então, isso é tão sério da gente pensar que isso tem que trazer conforto. Então, é importante ao estudar as mensagens angélicas, ao estudar Apocalipse como um eco de Gênesis, que você tem um Deus que claro que tem juízo, claro que tem figuras apocalípticas de profundidade para mostrar que você não brinca com aquilo que é criador. Criatura não vai zombar, escarnecer de criador, não seja louco. Agora, esse Deus que sim, é um Deus juiz, correto, soberano, transcendente, imanente, é um Deus redentor que nos dá o quê? Essa proximidade. Nunca estude Apocalipse sem estudar Apocalipse no contexto de uma Bíblia que diz ainda não é o fim de todas as coisas. Esse Deus que criou é o Deus que volta e é o Deus que está perto. Gente, isso embala o coração da gente, traz conforto. E é onde nós entramos no contexto que nós vamos partir para o final. O Evangelho a respeito sobre o juiz e criação. O Evangelho e as boas novas. Nós sempre gostamos de pensar e projetar a nossa vida em felicidade com Deus. mas quando as pessoas param para pensar que todo mundo um dia terá que passar na sala de audiência de Deus e prestar contas sobre a sua vida, tem gente que tem um pavor, um terror, um filme de terror na vida de alguns cristãos. Achando, nossa, mas eu tenho medo do dia que Deus vai acertar as contas comigo. Mas o juízo é algo que tem que ser satisfatório para a nossa vida e não algo temeroso. Eu tenho que amar o juízo de Deus porque eu tenho que entender que o juízo é algo benéfico e não maléfico para a minha vida porque ali quando Deus decretar o juízo a morte não vai existir. O sofrimento não vai ter mais. Vai ter acabado. A lágrima não vai mais escorrer. Eu vou poder ter uma vida de felicidade ou terei uma morte eterna por não ter vivido de acordo com os os prazeres de Deus. Para a gente terminar aqui dentro desse ensejo por favor deixe uma mensagem de esperança para essas pessoas a respeito sobre o juízo de Deus e Cristo como nosso criador lá naquela cruz. Olha quando você não sabe tua origem você aqui meio duro tem que ter medo mesmo. Quando você não sabe de onde veio nem para onde vai que você está fazendo aqui tem que ter medo. O que é o evolucionismo? deixar o acaso resolvendo todo um descaso de uma vida que não tem sentido com todo respeito e aqui a gente entende que a ciência tenta revestir o evolucionismo de fundamentos científicos mas ambos evolucionismo criacionismo ou qualquer coisa dependem de fé e crença. Não existe tubo de ensaio provando. Então gente peraí essa é uma lição para a gente lembrar que quem sabe origem sabe destino e isso é importantíssimo. tem que ter medo se você acha que você é fruto do descaso você não tem a menor razão de ser no universo agora quando você vê que a primeira mensagem angélica nos mostra Deus é digno de ser adorado porque Deus é o mantenedor é o redentor é esse ser soberano que embala o universo nos braços isso gente não traz medo isso traz esperança isso traz confiança isso traz dependência e sobretudo isso vai trazer eternidade. praticamente nós estamos indo para o final o final sempre tem a gente aprendeu isso um apelo e aí eu vou para Romanos 8 verso 1 agora pois já nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus você que está nos assistindo você que nos está vendo quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador você não tem mais a preocupação de não estar esse juízo já não tem mais sentido para você o sentido do juízo aquelas pessoas que não se achegaram a Jesus a Bíblia ela considera três tipos de morte a morte física que todos nós passaremos por ela a menos que Jesus volte na nossa geração nós temos a morte espiritual são aquelas pessoas que estão andando comendo bebendo dando-se em casamento vivendo a sua vida normal longe de Cristo e a morte eterna é isso esse programa serve para que a gente mostre para vocês que há solução todos o sacrifício de Jesus ele foi suficiente para todos os pecados só que você precisa aceitar você tem que querer quando Jesus chegou para o paralítico ou chegou para aquele que estava sem visão ele falou assim o que queres que eu te faça uma pergunta óbvia mas ele não faz nada absolutamente nada que não seja do nosso querer que ele está do lado de Jesus herde a vida eterna e traga a sua família porque esse é o maior presente que nós podemos ter pastor pegando um gancho no comentário dos colegas aqui eu quero ler João 5 verso 24 em verdade em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou diz a Bíblia tem a vida eterna não entra em juízo mas passou da morte para a vida quando fala não entra em juízo aqui entra a graça aqui entra Romanos 8 verso 1 porque pela graça sois salvos vamos parar um pouco para pensar qual ser humano que chega na presença do Senhor e fala eu sou inocente eu não tenho pecado eu mereço a salvação não existe na face da terra um ser humano que possa fazer isso ou dizer isso todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus se não for a graça todos estamos perdidos aqui entra a misericórdia do Senhor então veja quando eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador pessoal eu aceito a sua perfeição sua santidade eu aceito a sua vitória ele foi perfeito eu não então já não sou eu mais quem vivo então Cristo vive em mim então no juízo quem comparece é Cristo e não eu na verdade Jesus toma as nossas dores ele é o nosso advogado nosso intercessor porque diante do pai eu sou condenado eu estou perdido mas Jesus fala assim eu morri por ele eu paguei o preço ele me aceitou ele se entregou a mim então a justiça de Jesus me cobre como disse para o sumo sacerdote Josué tirar as suas vestes sujas e colocar as vestes brancas então isso que acontece no juízo então não precisamos temer quando temos Jesus como nossa justiça como nosso Senhor e como nosso Salvador essa é uma mensagem que eu carrego no meu coração amém a você amigo que nos assiste eu quero deixar algo aqui bem claro para você não é porque você crê em Jesus sabe que ele existe que ele é o seu criador que isso é o suficiente para você heredar o reino dos céus você tem que viver com ele se alimentar com ele você andar com ele e eu tenho certeza que quando você começar a experimentar esta vivência ao lado de Cristo você terá um prazer enorme de querer herdar a vida eterna Deus possa te abençoar que você possa se conscientizar de que o juízo de Deus não é algo doloroso para aqueles que estão na sua presença é algo prazeroso porque será o fim do pecado e o início de uma eternidade para nós muito bem queridos quero agradecer a vocês por estarem aqui conosco chegamos ao fim de mais um podcast que Deus possa abençoar a tua vida por favor não se esqueça a nossa lição as três mensagens do apocalipse tem sido algo maravilhoso e você não pode ficar de fora disso nós vamos nos despedir aqui na oração na bênção do Senhor Coronel Ricardo o senhor pode orar por nós nesse momento prazer querido e bom Deus muito obrigado por esta oportunidade de abrirmos meditarmos trabalharmos a sua palavra que o seu santo espírito conduza esta mensagem para tocar o coração das pessoas que estão ouvindo e levá-los ao reino eterno é o que pedimos por Jesus amém bem meu querido meu querido amigo minha querida amiga que nos assiste chegamos ao fim se você ainda não curtiu o sininho lá no youtube vai lá arroba paulista leste mips.opl no instagram siga os pastores aqui na rede social nosso coronel amigo Ricardo e tenho certeza que eles tem muito material bacana pra poder disponibilizar através das suas redes sociais e você conhecer um pouquinho mais sobre esse Deus maravilhoso que Deus te abençoe fiquem com Deus e até a próxima semana Música Música